Olá! No dia 23 de setembro, inicia-se no Brasil a estação da primavera. Isso mesmo! A estação mais esperada do ano. Sabe por quê? É a estação das flores. Assim, Tia Rosa trouxe uma história cantada de uma flor muito bonita. Eu acho ela muito linda. Vamos ouvir? Era uma vez uma linda sementinha que vivia imaginando como ela seria quando crescesse. Mas ela não queria ter qualquer cor nem qualquer forma. Ela queria ser vistosa e ter a cor do sol. E o seu sonho se realizou. Veio alguém, a plantou, regou-lhe e a colocou na luz do sol. E aí, sabe o que surgiu no jardim? Um girassol! Um girassol florido num jardim O seu novo sol sorriu pra mim Gira, 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 gira Vou buscar o sol, eu te encontrei Gira, 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 fô Gira, 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 fô